O senhor também tratou, paralelamente, essa semana, da questão do impasse sobre a remuneração do magistério municipal. Alguma solução à vista? Não, ontem o vereador Ejô, o vereador Pimentel, o vereador Pila, me procurou para que eu pudesse, na condição de presidente, intermediar junto com a nossa bancada, para que nós pudessem trazer o prefeito junto com o sindicato, para que houvesse a abertura do diálogo, já que o diálogo foi interrompido, o diálogo de negociação. Então, esse diálogo, o prefeito, mais uma vez, repito, de forma harmônica, de forma humilde, com muita humildade, se mostrou interessado em conversar e se ficou para a próxima semana, se ter uma conversação, para se chegar a um denominador comum no tocante, essa questão do reajuste do magistério. A audiência de Bruno Coelho com o José Vido, o senhor acha que demarca um novo tempo na relação administrativa de Estado e Prefeitura? Eu acho que sim, administrativa sim, administrativa sim. Até mesmo é isso que sempre o prefeito tem buscado e eu também não tenho buscado. Eu tenho buscado, você tem uma ideia, o nosso relacionamento com o senador veneziano, até mesmo que eu já me comprometi, aí nesse caso entra o meu voto pessoal, já é o meu indicativo de, se Deus quiser, apoiar o senador veneziano como senador. Mas não por, eu diria assim, por questões partidárias, sim pelo que o senador já fez com o Campina e no momento mais crucial que nós estávamos precisando, eu, o Sargento Neto, para a duplicação da BR-230, que foi uma campanha, inclusive eu quero aqui aproveitar, em matéria de público, que você foi um dos entusiastas dessa ideia da duplicação da BR-230. Então, você sempre nos falava da importância dessa obra e eu quero aqui deixar isso de público. E envolvimento com a associação comercial, CDL, Sindescom, FIEP, FAMU, quer dizer, todo mundo enganjado. Então, foi um fator positivo e naquele momento daquela campanha, no início, o senador veneziano foi fundamental naquela porta de 10 milhões. Mas, com relação ao prefeito Bruno e o governador João Azevedo, eu vejo de forma também positiva, porque a campanha passou e nós agora temos que encontrar a alternativa de resolver o problema do povo. E o prefeito de Campina é Bruno, o governador é João, o presidente é Lula, então nós deixamos agora de estar armônico com todos esses poderes. O senador veneziano tem um contato muito bom com Lula, João Azevedo da mesma forma. E une-se, quando for na campanha, cada um procura o seu destino, vai para o seu palanque e defenda as suas ideias. Mas agora é momento de união, agora é o momento de se pensar em Campina, em pensar na Paraíba, em pensar no desenvolvimento da Paraíba, de forma geral, na geração de emprego, na geração de renda, nas obras estruturantes. Então, é nesse sentido que nós temos que pensar. O que é que falta para o MDB se incorporar à base governista de Campina? Eu acredito, eu acredito que eu torço muito que isso aconteça, inclusive defendo que isso aconteça, mas não depende só de mim, mas respeito os posicionamentos, porque até agora, mas eu acredito que falta muito pouco.